Um homem de 69 anos morreu em um acidente no início da noite desta terça-feira na PR-182 em Realeza. A colisão envolveu um Ford Escort com placas de Joinville, conduzido por Celso de La Justine, e um caminhão com placas de Toledo, conduzido por Celso Inácio Guergem. O motorista do Ford Escort não existiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. O motorista do caminhão não se feriu. A ocorrência foi atendida pela Defesa Civil e Polícia Rodoviária Estadual de Realeza.